canal manulo games diversão e informação pra você salve salve manolada sejam bem vindos ao canal manolo games eu com vocês aqui o adjus mais uma vez certo pessoal seguinte esse vídeo foi feito a pedidos então eu quero agradecer o pessoal offline e o pessoal online aí que apoia os nossos vídeos e o nosso trabalho beleza grande abraço tudo aí já aproveita se inscreve no canal se você não está inscrito certo para acompanhar as novidades já deixa aquele like maroto aí beleza pessoal e compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas possam aprender também belezinha a gente precisa e o mundo game agradece certo pessoal vamos trabalhar então do que se trata esse vídeo aqui ó então seguinte ó vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui ó então pessoal olha aí ó nintendo i beleza s 9x gx o adjus como instalar corretamente 100% ok pessoal vídeo anterior a gente ensinou como é que instalava lá para acessar pelo homebrew channel beleza esse vídeo você vai aprender como é que você faz isso pelo adjus para quem não sabe o que é o adjus são aquelas aplicações que você deixa lá na interface inicial do nintendo i a gente chama de canais certo canal o adjus então é isso que a gente vai saber agora belezinha se você não sabe como baixar você vem aqui ó deixa eu ver aqui 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 nesse site que é nesse site que é o do gethub você baixa lá o sns tranquilo você pode ver por aqui nesse site aqui também ó o complete softmodi guide baixo carinha ali certo tem umas instruções aqui para você ler belezinha e nesse site aqui também ó você do você baixa o sns 9x gx certo e aqui ó dá uma lida com calma aí né tem um helpzinho ali certo e tem um programa para você baixar e os o instalador de canal certo pessoal baixa ali tranquilo é bom então pessoal é é isso aí ó você vai aprender nesse vídeo aqui como é que você instala o canal do emulador sns 9x gx lá no teu nintendo i certo bom eu já deixei preparado ó a primeira parte é feita no pc segunda parte é feita no nintendo i então é aqui ó deixa eu até fechar aqui deixa eu localizar ó presta atenção pessoal ó ó olha aqui ó sns 9x gx installer então olha só eu baixei o cara ali certo belezinha e aí ó você tem que descompactar quando você descompactar por exemplo aqui ó o app vai dentro do app ó tá vendo aqui ó o app é sns 9x channel installer ó channel installer esse carinha aqui ele vai instalar o canal ad pra você tá pessoal lembrando você precisa ter acesso à internet aí para ele poder baixar tranquilo para ele poder baixar tranquilo existe o canal ad.wad também que você baixa offline e instalar certo então vamos lá aí seguinte isso é no pc aí você vai aí desse lado aqui ó presta atenção tem aqui o disco e que é o meu hd do nintendo i então tem aqui ó tem aqui a pasta apps e vamos lá ó sns 9x gx cadê cadê ó sns 9x gx certo ó é tá aqui a sns 9x gx aí volta pra cá se você quer instalar o canal ó ele fala pra você pegar esse cara aqui que tá dentro da app então você vem aqui ó então você vem aqui ó então você vem aqui e vem aqui e vem aqui e faz isso aqui ó copia copia certo e vem na tua patinha apps do teu cartão do nintendo i blezinha ó do nintendo i ou o teu hd e aí você faz um ctrl v né que é o colar ó colei aqui dentro então eu vou fazer um f5 certo então olha só esse cara aqui o sns 9x gx é o cara que eu vou acessar pelo homebrew o meu emulador e esse cara aqui o sns 9x gx channel installer é o cara que vai instalar o canal pra mim porque eu não tenho o ar de pronto aqui pra mostrar pra vocês certo beleza e aí e aí que essa parte acabou a primeira parte é isso aí é feita no pc agora a gente vai lá para o nintendo i para a gente ver como faz isso lá no nintendo i beleza pessoal então pessoal aqui ó é a parte 2 certo 2 2 do nintendo i certo então do emulador sns 9x gx beleza então tô aqui com o nintendo i aí é o seguinte ó pessoal se você olhar aqui ó se você olhar aqui ó presta atenção eu não tenho canal dele aqui né ó tá limpinho até porque canal toda hora eu coloco toda hora eu apago né que esse esse meu i aqui é o i de laboratório nunca tem as coisas aqui porque toda hora entra toda hora sai né então pessoal seguinte ó eu vou vou carregar o homebrew channel né aqui você já viu ali como é que a gente faz para copiar nos diretórios certo né descompactar baixar lá na internet e tal né belezinha então acho que esse todo mundo sabe fazer aí cadê cadê aqui já tá acabando a pilha aqui aí você ganha até ó é esse cara aqui ó é o emulador né mas eu não quero ele esse cara aqui ó é o time o instalar né esse cara vai instalar o canal para mim o ad né do emulador lá no nintendo i aí eu vou dar um molde nele aí pessoal seguinte ó espera um pouquinho que ele vai instalar ó que da hora é bem legal ó você quer instalar esse canal é lógico né o vídeo é para isso eu vou dar um install né e aí ó é você olha tá rodando na ios 58 certo e você tem que ter blocos livres lá para instalar né tem que ter se você sabe o que é ser beleza se você não sabe corre lá que tem vídeo que ensina sobre isso daí beleza aí ele fala aqui ó deu certo ó se liga então eu vou dar um ok belezinha pessoal se o vídeo estiver meio escuro aí não liga não porque tá para chover aqui tá um temporal tá maior escuridão lá fora né apesar que hoje tá de ó então eu não preciso mais isso daqui aí eu tô no aqui pessoal é o homebrew channel como é que eu saio daqui você aperta o home quando você apertar o home do controle você vem aqui ó cadê aqui ó assistem e exit to system menu aí eu saio pessoal aí eu volto lá porque não do nintendo e certo então ó vocês viram que é bem simplesinha você já sabe lá como é que baixa né onde copia certo recebe já tô dentro esses arquivos e aí é o seguinte ó ó olha que legal aqui olha quem tá aqui o meu canal dos emulador do super nintendo que é o s R9 GX ó que da hora galera você clica ali ó ó eu em não se empolga a gente não se empolga aí galera ó tá funcionando 100% aí você vem aqui ó aí você dá o start certo porque agora o canal já tá instalado olha aí que da hora carregou aí e tá aqui de novo o nosso emulador lembrando pessoal uma dica né existe mods desse emulador que são modificações tem modificações que não tem essa cara aqui então toma cuidado eu tô falando desse carinha aqui não dá uma outra modificação qualquer que você tem aí certo aí pessoal eu tenho aqui ó os jogos tá vendo aí ó onde que tá aqui é só pra mostrar mesmo né é só pra mostrar então se liga aí galera se liga aí ó ó então os jogos lá né cadê cadê você rapaz cadê cadê você rapaz ah fala sério ó pessoal então só pra mostrar né tô aqui com o meu robôzinho aqui ó beleza então ó funcionou né você aperta o home você aperta o home você vem pra esse menu aqui ó pra você sair daí você vem aqui no menu aí você dá ok e pra sair você dá exit e aí você sai do emulador tá e aí você volta né pra onde você tava ó aí então pessoal ó esse ó belezinha então deu certo ó tranquilo no vídeo anterior você aprendeu a instalar pra executar pelo homebrew channel nesse vídeo você aprendeu a instalar e executar pelo canal ad certo então esse vídeo vai feita pedidos e eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter aí certo o pessoal online o pessoal offline beleza pelo apoio do nosso vídeo ó já se inscreve no canal se não tá inscrito se é né ficar antenado aí né das novidades dá aquele like maroto que a gente precisa né certo e compartilha aí gente esse vídeo aí pro pessoal aprender como é que faz belezinha eu vou ficando por aqui agora vou jogar mais né agora por um tempo por enquanto é só fico com deus abraço é nóis mano amada uhuuu agora vou jogar né canal manolo games diversão e informação pra você